MÚSICA 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 Corra! Nós somos a força E a ignorância Tudo aquilo que você não vê na TV Vidas com sentido Voltadas ao perigo Caminhos opostos andamos pela cidade sem temer Com finalidades Sem medos, com frustrações Aprendendo a sobreviver num mundo imoral E um plano com sentido, complexo e subversivo Desvendendo a sociedade secreta e legal E a capacidade de deixar tudo que não enquadra deslizar De verdade, de verdade Já passamos por grupos de apoio e não conseguimos nos libertar É verdade, é verdade Oh, 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 oh Corra! Nós somos a força E a ignorância Tudo aquilo que você não vê na TV Vidas com sentido Voltadas ao perigo Caminhos opostos Andamos pela cidade sem temer Com finalidades Sem medos, conquistações Aprendendo a sobreviver num mundo imoral E um plano com sentido, complexo e subversivo Desvendendo a sociedade secreta e legal E a capacidade de deixar tudo que não importa deslizar De verdade, de verdade Já passamos por grupos de apoio e não conseguimos nos libertar É verdade É verdade É verdade Corra, 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 corra